Sejam muito bem-vindos ao nosso webinar sobre três estratégias super importantes para a empresa de contabilidade. O objetivo aqui do nosso webinar é passar para você algumas estratégias, são três na verdade, para que você consiga já implantar agora em 2020 para o seu escritório de contabilidade. Bom, e eu estou aqui com o Marcelo Lombardo da OMI, eu sou Cristiane Andrade, sócio-fundadora do G-Click e resolvi convidar o Marcelo, porque eu acredito que ele é uma pessoa, o CEO da OMI, o crescimento, a taxa de crescimento que a gente tem da OMI desde que ela foi fundada é absurda, então assim, eu acho que ele é a pessoa mais indicada para estar aqui falando com a gente, ele é parceiro do contador, a OMI é parceira do contador e eu sou empresária contábil também, então a gente junto resolveu fazer esse webinar para você e trazer na prática mesmo como que você vai conseguir já amanhã, amanhã não né Marcelo, hoje, começar a colocar algumas dessas estratégias para você, tá bom? Então Marcelo, obrigada, seja bem-vinda aqui ao nosso webinar atrasado. Obrigado, valeu pessoal, desculpa aí pelo probleminha técnico, mas estamos no ar, um prazer estar aqui com vocês, um prazer estar de novo com você aqui, Cris. Vamos embora. Bom, gente, primeiro, eu acho que é muito importante a gente começar a perceber que precisamos mudar o nosso escritório, né? Todo mundo vem falando, Roberto, todo o mercado contábil, de como o mundo na verdade está mudando, com a tecnologia, com a automação, com os softwares diversos que a gente tem, então o contador já já tem meio que passou da época, né? Da hora de mudar. Então Marcelo, conta pra gente assim, da tua experiência que você teve da Home, né? E mais o que a gente tem de conhecimento do mercado contábil, você está sempre com um monte de contador, um monte de empresário, qual é a tua primeira dica que você acha que é bacana, que vai trazer um retorno para a empresa de contabilidade, para crescer estrategicamente? O que você acha que seria a primeira dica? Legal. Bom, a Unidade fez seis anos agora, né? Nesse período nós somos de sete a mais de oitocentos funcionários, né? Então é uma jornada de crescimento, dói dar um pouco, crescer não é tão fácil, mas a gente tem convivido desde o D0 com contadores. O nosso trabalho principal é através de parcerias com contadores, então eu já tive a oportunidade de pessoalmente conhecer alguns, vários milhares de contadores e visitar algumas, várias e várias centenas de escritórios contábeis, e a gente vê que crescimento é uma preocupação da categoria. Como que a gente cresce? Como que a gente se vira nesse mercado que está ficando cada vez mais competitivo de serviços contábeis? Então, vamos começar com essas três dicas para o crescimento do escritório contábil. Eu acho que uma das primeiras delas é o seguinte, antes até de você pensar em o que eu vou fazer para abrir novos clientes, etc., é olhar para a sua própria base, para a sua própria carteira de clientes. Então, lá você, de repente, tem um arsenal gigantesco para crescer, oferecendo outros serviços, expandindo o seu portfólio para os seus clientes. Isso faz sentido para você, Cris? Não, total. E assim, é importante porque o contador, ele é muito técnico. O contador é muito técnico, a maioria. E aí, ele acaba querendo, não, eu vou focar em adquirir cliente, adquirir cliente. E ele acaba não olhando o que ele tem dentro da carteira dele. Nossa, é um mar de oportunidades ali que ele pode oferecer para os clientes que ele já tem. Exatamente. Uma das coisas que hoje está, assim, bastante em moda até o dia é o serviço de PPO. Então, a gente vê uma quantidade muito grande de contadores se movimentando nesse sentido. Ou seja, além de eu estar fazendo a sua contabilidade, o seu fiscal, a sua folha, que é lá o trio maravilha, o patrão do negócio. O outsourcing, profissional. Exato. Que, de certa forma, tá, gente, já é um BPO. Sim, sim. BPO é Business Process Outsourcing, Terceirização de Processos de Negócio. Então, alguns, você pode não saber, mas você já faz BPO. Só que você faz BPO de contabilidade, fiscal e folha. Você pode adicionar, por exemplo, o BPO de gestão financeira. Ou seja, você operar a parte financeira para o seu cliente. Você operar o contas a pagar, a receber o fluxo de caixa. Tem uma série de técnicas para fazer isso. Não vou entrar nesse assunto agora de como montar um BPO, mas é uma oportunidade. A gente vai liberar vários e-books que vai trazer esse conteúdo, que vocês vão conseguir ver, inclusive, no site da OMI, no site da G-Click. Então, a gente vai disponibilizar algum material para você também, para poder contribuir com esse webinar, trazendo mais detalhamento, porque o tema é muito amplo, né? Sim, sem dúvida. Então, a gente vê, assim, muita empresa de BPO, de terceirização de serviços para a área financeira, tentando ganhar mercado. Sabe qual a maior dificuldade deles? É conquistar a confiança de uma empresa para essa empresa pôr o financeiro dela na mão desse terceiro. E o contador já tem toda essa confiança. E o contador já tem essa confiança do cliente. Então, é um passo muito mais fácil, né? O contador chegar lá para o seu cliente. Então, a gente tem umas dificuldades aqui todo mês com o seu fechamento, etc., porque sempre tem alguns problemas aqui na sua conciliação bancária. Eu tenho uma ideia para resolver isso daí, mas deixa eu te perguntar antes. O quanto é que você paga 2 mil reais, um cargos 4, etc.? Pode saber que, de repente, por mil reais, eu assumo esse seu trabalho. Essa sua pessoa você pode pôr para vender, você pode pôr para entregar o seu serviço, para qualquer coisa, ou até se for um tempo seu que você usa para fazer, eu posso liberar esse tempo para você vender mais o seu próprio negócio. Então, é muito fácil para o contador ter... Vai executar com um custo menor, com uma qualidade melhor esse serviço para o cliente dele. E a principal coisa que ele tem para ganhar esse cliente é a confiança que ele já tem na mão. Então, essa é uma primeira estratégia que, de repente, você pode aumentar a sua receita de uma forma bem expressiva em cima da sua própria carteira de clientes. Eu estou falando dos serviços mais básicos que é o BPO. E aí, quando a gente fala, Marcelo, é legal ouvir, é importante, a gente tem que fazer, mas no dia a dia do contador, o que rola? Como? Como fazer isso? Ah, eu vou pegar todos os clientes e vou oferecer BPO para todo mundo? Não! Eu vou pegar e vou fazer o quê? Eu vou cobrar quanto? Então, assim, qual o primeiro passo do como fazer para que ele consiga, por exemplo, se você optar, são três estratégias que a gente vai dar hoje para você, então, cada uma delas a gente vai deixar uma dica do como fazer. Então, por exemplo, optei por oferecer outros serviços que pode ser BPO financeiro, como pode ser RH comercializado, como pode ser, por exemplo, parceria... Refrutamento de seleção. Refrutamento de seleção, parceria, por exemplo, com empresas de análise de investimento, sei lá, você tem que pensar se tem alguma pessoa oferecendo seguro, enfim. Tudo vai depender do que você está buscando e qual é a sua carteira de cliente. Mas, assim, como colocar na prática oferecer essa oferta de serviços que você não está habituado a fazer, é para todos, não é? Eu diria o seguinte, uma coisa que sempre funciona, até para os mais conservadores, cara, pega um cliente, um cliente que é super parceiro seu, super amigo seu, aquele cara que confia para caramba em você e fala para ele, vamos fazer isso daqui? Deixa eu fazer para você? Eu nem vou te cobrar nos primeiros três meses. A boa ideia. Nem vou te cobrar. Se der certo, no quarto mês você começa a me pagar. Mas, assim, sai da inércia. Essa é uma forma muito boa de você entrar na trilha, de você entrar no caminho. E eu sempre sugiro isso daí, principalmente para os mais conservadores. Você fala, vou sair e criar uma oferta estruturada. Não, pega um cliente super parceiro, não só parceiro, né? Você sabe que tem aquele cara que adora novidade. Você já lembrou desse cliente agora, né? Então, tem esse cara que adora novidade. Cara, pega esse, o cara que se atira de cabeça em alguma novidade e tal, e oferece para esse cara ou um valor reduzido, ou até, digamos, para alguns meses, para você entender o que é ser um prestador desse novo serviço terceirizado, você perceber claramente qual foi o valor que você agregou, você vai ter até uma noção melhor até do quanto você vai poder cobrar por esse serviço. Eu acho assim, dá uma curva de aprendizado para ele, né? Você tentar essa estratégia. E eu acho também importante você conhecer qual é o processo que você vai aplicar para aquele, por exemplo, eu estou falando de qualquer serviço, mas vamos falar do BPO que você usou, por exemplo. Do BPO. Porque, ok, vou fazer BPO, legal. Você tem que mapear qual vai ser o primeiro processo. Você vai fazer um diagnóstico, você não vai. Qual o tipo de, como que você vai ter o fluxo de informações para você poder fazer o teste desse primeiro cliente. Porque se você não se prepara antes para fazer, você vai pegar um cliente e não vai dar certo. Sem querer puxar a sapinha para o seu lado. Sem um software de gestão de processos, que organize esses processos, e que deixe assim, previsível, claro, quais são as obrigações que você tem que fazer em cada dia, quais são as tarefas que monitoram isso daí, e vai dar muita tranquilidade para você na execução. Porque também é uma coisa que eu vou prometer que você não quer, tá? É arrebentar o contas a pagar e receber do seu cliente. Eu juro que você não quer fazer isso. Com certeza. Então, assim, é importante também fixar que é um experimento, é um aprendizado, vamos dizer assim, mas é um aprendizado que precisa ter esse mapeamento do como fazer direitinho para que você consiga prestar um serviço e aprender com aqueles erros que com certeza vai acontecer, vai ter problema. os erros vão acontecer, mas aí você tem que estar sempre observando para você remodelar e ir testando com outros clientes aos poucos. Essa é uma boa dica de como fazer. Como você merece. E também, e como escolher esse cliente? Ok para o cliente que é o cliente que você já conhece, mas é bom também conhecer a carteira dele, né? Ah, sem dúvida, né? Começar a mapear isso. Exatamente, você entender claramente o perfil dos seus clientes, como eles cooperam e aquele cara que vai ficar muito claro para você, aquele cara que é mais fácil de você abordar de partida. Tá. Bom, lembrando que você também pode escolher outros serviços e que funcione a mesma coisa. Qualquer produto que você queira oferecer, ele precisa passar por esse processo de definição de como vai ser feito e você também alocar para a pessoa certa dentro da sua empresa de contabilidade, tá? Bom, segunda dica, segunda estratégia que é um pouco diferente dessa. Quanto você passa para a gente? Olha, eu vou falar para vocês qual é a arma secreta mais mal usada de todo prestador de serviço, tá? Ela se chama precificação. Todo contador sofre por isso. A sua precificação. E nesse ponto tem um assunto bastante, às vezes até um pouco polêmico, né? Eu já tive algumas discussões em um grupo sobre isso com contadores e eu falei um negócio lá e o pessoal ficou um pouco horrorizado comigo, né? Eu falei assim, ó, o preço do serviço não tem absolutamente nada a ver com o custo para produzir esse serviço. E o contador fica apavorado. Espera um pouquinho. Não é eu pegar o custo por uma margem e eu chego no preço, né? Não, filho. Não. Esse negócio de eu apurar, eu gastei X horas para fazer, a hora me custa mais ou menos tanto, eu ponho uma margem em cima do custo da hora daquele meu profissional. Na boa, esse é o pensamento marxista, tá? Não é por aí. Sim. O modelo de precificação, você tem que estar atento a duas coisas, certo? Primeiro, qual o valor que você está entregando para o seu cliente? Eu acho que é o principal. Sabe? Ou seja, qual é... O valor que ele percebe. Exato. O valor percebido pelo seu cliente, do serviço que você está entregando. Qual é o sentimento que esse cliente tem a partir daquele serviço que você está prestando? Essa percepção vai fazer absolutamente toda a diferença na hora de você dar o preço. E, na boa, isso não importa se para criar esse benefício você gastou um minuto ou se você gastou uma semana de trabalho dia e noite. Isso aí, zero importa. O que importa é a percepção do outro, não a sua percepção. Por exemplo, o contador... E aí, como eu estou bem no dia a dia ainda com os empresários contábeis, eu ouço assim às vezes, ah, mas essa empresa é só uma PJ, é só uma nota. Ok. Quando você vai ver a nota, tem lá 500 mil, 1 milhão por mês que ele fatura como a nota. Sim, e você... Qual o risco do contador? Exato. Você está se expondo a um risco. Qual a qualidade do trabalho que ele está oferecendo? Outro fator também que determina a precificação, queridos, é o mercado. Sim. Certo? E para uma série de serviços mais básicos, observar o mercado é fundamental. Não adianta você falar, o meu custo para fazer é tanto, eu ponho uma margem, então eu tenho que oferecer o serviço a isso aqui. Não. Se o mercado todo está fazendo esse mesmo serviço pela metade disso daqui, desculpa, você tem um problema de produtividade que você tem que resolver dentro da sua casa. Sim. Certo? Porque o mercado pratica esse preço. Então, se você não está criando uma percepção de valor diferenciada que o que você está entregando é mais do que aquele padrão do mercado, quem está fazendo o mercado, o preço é o mercado. E aí é o posicionamento do contador. É como essa empresa de contabilidade ela se posiciona. Por exemplo, ela pode se posicionar como um escritório premium, um escritório boutique, e aí está atrelado muito a como o seu cliente tiver a percepção de valor que foi o que você pagou, que o cliente tem daquilo que você entrega. Porque eu acho assim, para a revisão de preço, de precificação, eu acho que está muito atrelado a um outro ponto que é importantíssimo para isso. É o nível de atendimento que você está dando para os seus clientes. Exatamente. Porque muitas vezes... Isso toca diretamente na percepção de valor? Direto, direto. Ele pode estar trabalhando horas a fio, mas quando ele entrega, ele não tem um bom atendimento. Então, o cliente não sabe, não é que não está nem aí, porque ele, na verdade, ele quer o resultado, ele não entende de contabilidade. O teu cliente, ele quer o serviço de contrator por conta disso, para você entregar o que ele não sabe fazer. Isso não ele faria. Então, assim, passar valor do que você entrega para ele, agregar e principalmente olhar para o cliente, eu acho que é um ponto muito importante. Que nessa precificação, você vai entender que cliente tem cada perfil. Eu acho que é uma coisa importante também. Às vezes você nivela assim, ou por baixo ou por cima. O que você faz não é para todo mundo. O seu tipo de serviço, ele não é para todo mundo. Vai ter uma pessoa que vai valorizar mais e é desse tipo de cliente que você tem que ir atrás e tem que se livrar daquele que não valoriza isso. Mas você tem que ser, ao mesmo tempo, você tem que tirar a percepção de valor, você tem que ser competitivo no mercado, porque você não pode lutar contra o mercado. Se você ver duas águas minerais na prateleira, as duas têm o mesmo pH, as duas são de boas marcas, qual das duas você vai escolher? É a mais barata. É a mais barata. Certo? Porque é tudo água. É tudo água. Então, gerar uma percepção de valor é diferente. É você falar, olha, a minha tem um pH diferenciado, tem um mineral não sei o quê. A minha, ela dá um valor diferente para consumidores que entendem que aquilo é importante. Certo? De novo, não é para todo mundo. A percepção do valor que você causa não é para todo mundo no mercado. Então, às vezes você tem a oportunidade de aumentar o seu honorário, o seu valor em múltiplas vezes, porque o valor que você está proporcionando do outro lado é absurdamente desproporcional com o custo que você tem para produzir aquele serviço, desde que você esteja bem organizado, deixando... Isso é bem importante. para o seu cliente, na boa, não importa se você se matou 40 horas sem dormir para entregar aquilo ou se você apertou um botão e aquilo saiu. Certo? Então, não tem... Tem que descolar totalmente da visão do custo. Tem que olhar para o mercado e para o valor que você está agregando. E é também a forma de olhar. Eu acho que, muitas vezes, nós olhamos de dentro para fora. Ah, sim. E aí, isso altera muito essa revisão de preço. Isso que você entende como custo, enfim, você tem que olhar de fora para dentro. Ok? E o REC, para começar isso daí, gente, o que você faz para começar a repensar a sua precificação e para você começar a perceber melhor o valor que você agregou ou até agregar um valor maior produto para o seu cliente? A principal coisa que você tem que fazer, presta atenção, você tem que ser curioso pelo negócio do seu cliente. Sim. Entender o que é importante para ele. Entender como a empresa dele funciona. Quando você põe o seu conhecimento, tudo que você tem à frente a essa visão, você vai descobrir oportunidades maravilhosas e, assim, impagáveis de demonstrar o seu valor para o seu cliente. Deixa eu até contar uma historinha que aconteceu comigo, tá? Com o meu contador, tá? Ela aconteceu em 2015. 2015, gente, foi um ano bem interessante para o homem. Aquele ano, nós crescemos 350%. Nossa! E aí, você fala assim, pô, crescer 350% é legal, né? Está tudo bem. Não, está tudo mal. Entendi. Eu acredito que está tudo mal. Por quê? Porque nessa velocidade, o que você gasta com estruturação, com isso, com aquilo, você fica louco. E tudo tem que ser rápido, né? Exato. E você tem que entregar o produto que você se propõe, sabe? Então, tudo está, parece aquele carro que está tudo chacoalhando na estrada, parece que tudo está à beira de desmontar e falta dinheiro em todo canto, por incrível que pareça. e eu estava procurando formas de reduzir o custo. Na época, a gente pagava 10 mil reais por mês de honorários para o contador e ele não sabia, mas eu estava procurando alternativas de menor custo. E aí, no final do ano, ele chegou para mim e falou assim, você já fez o seu planejamento para o ano que vem? Eu falei, ah, já fiz. Ah, me manda. Eu mandei o planejamento para ele. Depois, uns dias depois, ele pediu uma reunião comigo e chegou lá assim, na reunião, mas você vai entregar esse crescimento para esse planejamento no próximo ano? Mas você tem certeza? Pô, tem um 20% de certeza que eu entrego. Então, tá bom, olha, se você vai entregar isso, hoje você está enquadrado na desoneração da folha, certo? Se você for ter essa linha de crescimento, isso é um bom negócio até o mês 4, mas no mês 4 em diante você vai perder dinheiro. Então, vamos optar agora na vihada do ano pelo desenquadramento da desoneração. Isso significou, no ano de 2016, uma diferença de 500 mil reais no caixa da empresa. Como que ele fez isso, gente? Ele foi curioso, ele quis saber como que era o meu planejamento, como que a minha empresa funcionava, sabe? E agora, se faz a seguinte pergunta, você acha que na hora que vem um contador oferecendo o mesmo serviço contábil por 5 mil reais, eu vou trocar esse cara? Não. Não. Esse cara entende do meu negócio, sabe qual o nível de segurança, o valor que ele mostrou a minha empresa? Ele realmente tem interesse de você ter sucesso com essa empresa. É um interesse genuíno e é uma curiosidade pelo negócio do seu cliente. Então, você percebe um valor que esse cara agregou gigantesco. e assim, estava no meu contrato, queria fazer aquele tipo, não, não está. Ele me surpreendeu sendo curioso pelo meu negócio. Hoje eu pago mais do que o dobro de um milagre. Mas, é só uma historinha simples de como você ser curioso pelo negócio do seu cliente pode te ajudar a entender o valor, entender oportunidades de demonstrar valor e aumentar muitas vezes a sua receita com esse mesmo cliente. E é legal porque, assim, você consegue trazer para esse cliente em números. Ah, claro. Isso é muito importante. Então, medir aquilo que você está avaliando, ter a curiosidade, mas apresentar em números de uma forma que ele entenda, porque o teu contador trouxe exatamente na sua dor. É isso mesmo. Ele viu um erro, ele trouxe, então, os números que eles não... O Roberto diz, os números não falham, não... Enfim. Então, você consegue mostrar isso para ele. Agora, uma outra coisa que alguns podem estar se perguntando e que no dia da contabilidade é uma dor, é como fazer com que a sua equipe tenha a mesma curiosidade que você. Porque, na verdade, você tem um empresário contábil, é claro que você pode separar em níveis de consultoria, mas como que você entende que seria interessante para um escritório de contabilidade? O que você entende que seria uma estratégia para, no dia a dia, ele como empresário conseguir multiplicar essa cultura? É a cultura de olhar para o outro? É a cultura de olhar para o cliente? O que você sugere? Você tem alguma sugestão? Em primeiro lugar, seja um exemplo. Sabe? Não manda alguém fazer, faça. Então, seja um exemplo. Mostre que você tem essa preocupação genuína com aquele cliente. Certo? E que é assim a forma certa de se pensar aqui. Cultura é isso. Cultura é. Como é que a gente faz aqui? Sabe? Então, um dos primeiros passos é você ser o exemplo disso. Você ser aquele cara que está lá inspirando a sua equipe a agir dessa forma. E depois, ir trazendo a sua primeira liderança, fazer com que essa primeira liderança traga a segunda e assim por diante. Então, novamente, Baby Steps, você não vai criar um programa para transformar 50% dos seus clientes em BPO no mês que vem. Você também não vai mudar a cultura da sua empresa contábil inteira para ela passar a ser curiosa pelo negócio do cliente no mês que vem. Você vai ser esse ícone dessa cultura e você vai trazendo os seus líderes que vão trazendo os outros. Fatalmente, você vai bater em alguns casos que a pessoa não vai servir. É a vida. Isso é normal. É absolutamente normal. Um outro ponto também que você não colocou, mas na minha empresa de contabilidade a gente fez isso há algum tempo. Quando você, nós resolvemos levar o nosso primeiro nível de liderança, por exemplo, para o evento da ONU. Estou chupçadinha, mas assim, é de verdade. É muito legal. É de verdade. o que a gente escutou das pessoas da nossa empresa de contabilidade que foram ao evento. Porque assim, muitas vezes o empresário está em todos os lugares. Está em vários eventos, ele está vendo as novidades, ele sabe que tudo está acontecendo. Mas a equipe não vai. A equipe não está junto. Então, você também fazer com que essas pessoas participem, participem de webinars ao vivo, sabe? que tenha que comece a mudar também a forma, o prisma, sabe? Ela é como ela olha. Então, isso também vai ajudar para o seu crescimento futuro. Eu acho que nesse primeiro momento, se você quiser começar hoje, essa segunda dica do Marcelo, eu acho que é você olhar toda a sua carteira de clientes e entender por onde você vai começar, qual é o perfil que você... Com certeza, tenta fazer isso hoje. Você vai puxar uma lista de clientes, você vai puxar os honorários que você cobra, você começa a avaliar. Você vai ver cliente que está com o honorário abaixo do que deveria, porque você está entregando um serviço muito mais valorizado em ele e ficou perdido. Isso é uma realidade, tá? Às vezes a gente acha que isso só acontece lá no Rio de Janeiro, sabe? Em São Paulo não acontece isso. Não, gente. Nem no resto do país. E descolhem do custo. Não tem nada a ver com o seu custo. O custo é um negócio que você vai ter que administrar seu negócio, otimizar, usar tecnologia, usar gestão de processos, usar tudo que está disponível hoje no mercado para você operar com o menor custo possível, mas não é o custo que você tem para prestar esse serviço que vai determinar qual o valor percebido pelo seu cliente e qual o preço que você vai dar nele. Entra no seu sistema e puxa uma relação, faturamento do cliente, uma relação de honorários que você cobra, dá uma olhada, começa a entender como é que ela funciona, como é que está distribuindo essa carteira. É provável que você encontre lá clientes com o mesmo perfil, do mesmo jeito, com um honorário diferente. Dá uma olhada que eu acho que é uma dica que você já vai conseguir colocar em prática, não sei se hoje, mas com certeza amanhã. Marcelo, nossa terceira dica. Vamos lá. Uma coisa que eu acredito demais é em segmentação, especialização. Você se especializar em um determinado tipo de cliente, perfil de cliente. Esse perfil, eu posso estar me referindo a porte, eu posso estar me referindo à região, mas principalmente eu estou me referindo a ramo de negócio. Vamos fazer de conta que a gente é um alien que caiu aqui, olhou esse país, eu não sei nada sobre contabilidade. Eu olhei aqui, eu vi a legislação, eu vi que nós temos legislação federal, estadual, municipal, eu vi que nós tivemos uma constituição em 1988 que deu um reset e de lá para cá nós já tivemos quase 5 milhões de portarias editadas e publicadas. E como na minha posição de área eu pensei o seguinte, ver se tem lógica, eu não conheço contadores, tá? Bom, se todo esse ambiente é tão complexo assim, é óbvio que as empresas de contabilidade desse país elas vão ser especializadas em segmento, por quê? Por uma pequena empresa de contabilidade de 10, 20 pessoas ter lá dentro cabeças com conhecimento em varejo, serviços, indústria, importação, exportação, medicina, advocacia, TI, assim, e conhecer todas as legislações particulares é absolutamente impossível. Então, é óbvio que os escritórios de contabilidade vão se especializar em determinados segmentos. E quando a gente chega na prática a gente vê que nem 1% dos escritórios são verticalizados. E isso é uma coisa que... Ah, eu tenho uma hipótese de por que isso daí acontece. Eu tenho uma hipótese e eu aposto 100 reais nessa hipótese. É o seguinte, o contador, ao contrário da maioria das empresas de serviços B2B, porque assim, contabilidade é serviços B2B, como é consultoria, como é software, como é qualquer coisa, tá? Não tem nenhuma diferença. Você presta um serviço mensal e recebe uma recorrência mensal. Diferente das outras todas empresas de serviço B2B, elas normalmente não têm área comercial e de marketing. Sim, verdade. Então, fala aí uma empresa de TI que você conhece que não tem uma área comercial de marketing. 90% com certeza tem, mas a gente fez uma pesquisa com uns 300 e poucos contadores perguntando se eles tinham a área comercial de marketing. Sabe quanto por cento deu nessa pesquisa que tem? Não. Sabe quanto por cento dessas empresas tem área comercial e marketing? Tem ou disseram que tinha? É bem diferente. Porque se você perguntar, pode ser que ele diga assim, claro que eu tenho, eu sou na área comercial. Na pesquisa deu apenas 4%. Sabe por quê? Porque 3% mentiu. Eu conheço as empresas. É por isso que eu estou falando. Não, ele não tem. Uma vez que você não tem uma área comercial de marketing, que está lá empenhada num processo de trazer clientes com o perfil que você quer, você tem um medo danado de falar não para o cliente errado. Então, você fala assim, eu juro que eu vou trabalhar somente com, sei lá, com dentistas. Eu vou ser o contador dos dentistas, eu vou entender toda a legislação envolvida em dentista melhor do que qualquer um. e é isso que eu escolhi para a minha vida. Aí, passa um mês, passa dois, não aparece nenhum dentista. Bate na sua porta um cara, fala, eu sou uma lojinha que abriu aqui do lado, você não quer ser meu contador? Aí, eu entendo o medo que dá de você falar não, porque você não sabe quando vai bater na porta o próximo. o fato de você não ter uma área comercial de marketing ativa trazendo clientes com o perfil que você quer, gera uma insegurança danada de você falar não para o cliente que você não quer. Então, você acaba aceitando qualquer um que é indicado ou que bate na porta. Por medo de perder receita. Por medo de perder receita, porque você não tem um canal para te trazer clientes com o perfil que você quer. Essa é a minha grande aposta porque a coisa é dessa forma. É, isso é uma realidade, realmente. Eu brinquei com você que a maioria dizer que tem e eu próprio que faz. Não, tem uma área comercial de marketing que não é você virar o crachá e falar hoje eu sou o diretor operacional e amanhã eu sou o cara comercial. Não, é ter realmente uma área comercial que está de forma previsível todo mês trazendo X clientes potenciais oportunidades de clientes como você quer. E você tocou num assunto assim, eu vejo isso dia a dia no contato com os contadores e a dificuldade que o contador tem de colocar essas metas comerciais de quanto ele precisa porque como você falou, a receita de contador é a mesma coisa que uma receita de TI. A gente vai ter a recorrência. o olhar é o mesmo. Então, ele não consegue saber se ele, assim, é claro que se botar uma planilha consegue, mas ele não tem essa curiosidade a grande maioria não tem tempo, enfim, mas ou não tem o perfil e aí eu acho que é uma coisa importante. É você também entender até que ponto você está ligado e conectado na área comercial e até que ponto você precisa contratar alguém para fazer o trabalho que você não consegue fazer, sabe? porque isso vai trazer uma meta de recorrência, quanto que ele tem que fazer em janeiro, em fevereiro, em março e você fica muito no receptivo, o contador quando ele fica para captar o cliente ele fica muito no receptivo, ele não vai em busca dele no foco que ele quer. Ele só fica no receptivo. Exato. Mas se você perceber tem uma historinha contada aqui para resolver a coisa que pode servir como uma grande dica bônus disso daqui. Olha só, eu já ouvi falar que muito contador não trabalha também essa parte de marketing, vendas, porque ele não tem grana, porque ele não tem capacidade financeira de investir nisso, que é caro. Então vamos... Não, ele diz que é caro. Vamos fazer uma historinha aqui, ó. Então primeiro você oferece outros serviços para os clientes que você já tem, não vai atrás de outros. Então você não vai ter esse custo, Oferece isso daí, aumenta a sua receita, certo? Ganha um fôlego para olhar para dentro de casa, se organizar, rever sua precificação, revisitar seus clientes e ficar mais relevante para ele. Nisso daqui você vai identificar uma parte dos seus clientes onde tudo isso deu certo. Sim. Você conseguiu vender outros serviços, você conseguiu demonstrar valor, você conseguiu aumentar honorários, você automaticamente descobriu o quê? Qual a sua locação? Onde é que é o terceiro ponto? Onde você vai se especializar? Você vai falar, pô, quero mais isso daqui, só que agora eu tenho mais receita, tenho um caminho aprovado e tenho capacidade de investir na busca de clientes nesse segmento. Isso aí é... Faz sentido? Total, total. E você consegue colocar isso na prática no seu escritório, sabe? Eu acho que essa dica também principal, assim, gente, de você fazer aos poucos, porque muitas vezes a gente fala assim, não, vamos fazer dieta, vamos fazer dieta e para de comer dois dias, quando faz o terceiro ponto tudo que vem pela frente. Ah, eu vou fazer a revisão de precificação do meu cliente, vou lá e pego a carteira inteira. Não, vai dar problema. Até porque você não conhece eles ainda. Então, faça aos poucos que eu acho que é uma coisa que você vai conseguir trazer realmente na prática um grande avanço aí para essas estratégias. Agora, complementando a sua dica bônus, Marcelo, eu acho que como colocar na prática isso, né? Eu acho que é importante você ter meta, você colocar responsáveis, fazer um plano de ação, você também parar um pouquinho para pensar, porque se não, você fala assim, não, beleza, eu vou fazer aqui, eu adorei o webinar com o Marcelo e com a Cris, poxa, a primeira coisa que eu vou fazer, vou pegar um cliente e vou fazer BPO. Aí toca o telefone. Aí ele atende um cliente. Aí alguém chama. Daqui a pouco está a menina do DP na tua porta que tem que fechar uma folha e está com uma dúvida. fiscalização do cliente. E aí, como que resolve isso, Marcelo? Olha, você resolve com organização. Esse é o ponto focal. E é algo que é uma vocação natural do contador. Poucos estão fundo em cima disso, mas é uma vocação natural, mesmo porque se você não é um cara organizado, você está na profissão errada, certo? Eu acho que a única coisa que ninguém quer é um contador muito organizado. Ninguém merece isso daí. Talvez, sendo mais um pouco a fundo, você consiga abrir uma janela de tempo para dar o primeiro passinho e assim por diante. Sabe? Não vai com fome, você não vai transformar tudo do dia para a noite. Acho que também ninguém mais aguenta a palestra de tecnologia do fim do mundo. Pelo amor de Deus. Mudou tudo. O mundo acabou. Vai acabar o mundo. Acho que palestras de fim de mundo ninguém mais aguenta no segmento contábil. Então, é tão simples quanto começa devagar, começa pequeno. Faz um cliente, visita um cara. Foca num plano de ação. Foca num plano de ação. Mais cúmplice. Exato. Pode ter um plano. Pode ter um príncipe. Exato. medir e cumprir. Se você vai na linha de querer mudar tudo do dia para a noite, provavelmente você vai mudar nada e vai ficar meio que talvez desmoralizado. Sim. Sabe? Para você mesmo, dentro da sua equipe, puta. Ó, quis fazer um monte de coisa e aquele cara não faz nada. Entendeu? Bom, gente, acho que a gente complementou inclusive com dica bônus, né? Do Marcelo. Então, você consegue já colocar na prática o que a gente falou. Mais uma vez, eu peço desculpa pelo início do nosso webinar que atrasou, mas obrigada por você ter ficado aqui com a gente. Vocês têm perguntas para mandar? Se quiserem, essa é a hora. A gente está aqui para responder. Eu estou só esperando o pessoal aqui passar as perguntas. Vamos lá. Tem alguma pergunta aí, Maria? Estou me passando aqui pelo celular. Oi? Bom, lembrando, gente, que a gente colocou material. A gente vai colocar, tem material, mas a gente também vai colocar. Segue o canal Um Clique e Mude. Lá nós temos vários vídeos sobre gestão para empresas de contabilidade, como superar alguns desafios, dicas também. e você pode pegar e coletar no nosso site www.gclick.com.br. Também e-books com mais detalhes sobre gestão de processos, gestão de projetos, enfim, material que você precisa para estar apoiando todas essas estratégias que você vai implantar dentro da sua empresa de contabilidade. E o site da OMB também, você consegue ter material, tem blog, então segue lá para você incrementar e implantar isso tudo e ter uma base já dando dicas para como você fazer isso no detalhe, tá? Bom, vamos lá. Tá, aqui estão dizendo que pediram para eu contar qual foi a maior dificuldade da minha trajetória de crescimento na Confiare. Vamos lá. A Confiare é a minha empresa de contabilidade. o Marcelo conheceu também, né? E eu tenho, a empresa tem 16 anos e para mim, assim, eu acho que essas dicas que ele deu, eu lembro que na época até eu fiz um curso com o Roberto também e ele também ele fala muito sobre isso, sobre segmentação, sobre nicho, mas eu acho que a dor do crescimento é você principalmente se profissionalizar. É você, o contador, quando ele começa pequeno e eu comecei pequenininha, você vai fazendo, né? Você vai fazendo e você começa nessa vibe que o Marcelo falou. Porque normalmente você é um técnico super capaz. Exatamente. E aí você está focado em quê? Entregar aquilo que você sabe que tem que entregar certo. Não tem meio certo na contabilidade. Está certo, está certo. Não tem jeito. Então você vai fazendo, a gente acaba realmente pegando clientes que não estão segmentados. Então isso acontece, não adianta dizer que não acontece, que é lindo e que é maravilhoso. Eu acho que na prática isso é uma coisa que você tem que fazer. Eu acho que o principal ponto de sucesso que eu tive, pelo menos na minha trajetória na Confiare, foi que eu botava a mão na massa e fazia. Eu trabalhei muito pelo exemplo. Eu estava envolvida sempre com os departamentos. Então eu entendia qual era a dor do meu cliente, eu entendia qual era a dor da minha equipe. Errei muitas e muitas vezes. Uma vez eu fiz essa pergunta para você, não foi, Marcelo? Falei, cara, me diz o que você errou muito? Você deve ter errado pouco. O que você me dá de dica? Aí qual foi a tua resposta? Pô, não me lembro. Ele falou, cara, o que eu erro é todo dia. É muita coisa, cara. É toda hora. Mas a diferença qual é? Errou? Para de achar culpado. Vai lá, entende qual é a origem do seu problema. Então essa foi uma grande dica que eu acho que a gente tem que parar de achar culpado. Tem que parar de dizer que a responsabilidade é do outro, a responsabilidade é sua. Você tem que entender o seu propósito e passar esse propósito para a sua equipe. E aí você trabalhando em conjunto, você vai conseguir estimular a galera, você vai conseguir passar essa visão de olhar para o cliente, que foi uma coisa, por exemplo, eu consegui fazer dentro da minha empresa. Eu tive uma amiga e ela é cliente da Confiare e ela falou assim, Cris, é impressionante. E ela também presta serviço para a empresa de contabilidade. Ela falou assim, eu sou uma PJ, mas depois que eu vim para a Confiare, eu estou me sentindo uma empresária. Porque vocês tratam a gente, vocês dão o devido valor à mesma pessoa sendo uma consultoria. Então, essa percepção é muito legal. Tem que entender o que você quer. Para mim, o atendimento ao cliente é muito importante. Então, a minha trajetória foi essa, tá, gente? Vamos lá. Marcelo, o que as empresas de sucesso têm em comum? O que elas têm em comum? É uma pergunta interessante porque ela depende muito, né, do seu estado atual, né? Então, eu diria que uma das coisas que a maioria dessas empresas tem em comum é uma real dedicação ao seu cliente. Está ali para servir o seu cliente. Pode parecer um pouco isso daí, mas é um pouco mais profundo do que parece. se você se predispõe a servir esse cara, você consegue enxergar o quanto de benefício você pode levar para esse seu cliente e você começa a ter uma atitude mais generosa frente a ele e você acaba tendo mais facilidade de levar o seu propósito e a sua proposta de valor para ele, sabe? Então, é assim, é uma visão de, cara, às vezes esse empresário não sabe, mas ele precisa de muito mais do que eu preciso dele e eu vou me esforçar ao máximo para servir bem esse cara e vou fazer ele perceber isso daí, né? Então, essa visão genuína e generosa eu acho que é uma das principais coisas. Eu vou só complementar, vou abusar aqui que pediram a pergunta para o Marcelo, mas eu não aguento ficar sem calar. Eu acho que um outro ponto também, ver se você concorda, é você passar isso para a tua equipe, porque sozinho você não consegue fazer isso. Eu acho que junto com a sua equipe você vai ter como você espalhar isso por toda a cultura, você começa a criar uma cultura. Eu acho que assim, a melhor forma de dizer é que isso tem que ser a cultura da empresa, tem que estar, ali quando você pega todos os itens da cultura da empresa, eles meio que tem que apontar para isso, tem que apontar para o cliente, para servir o cliente, para realmente levar valor para esse cara, sabe? E a cultura é algo que tem que, do técnico até a cobertura, sabe? É um negócio que tem que estar impregnada na empresa inteira. Todo mundo tem que responder, o que eu costumo dizer é que você tem que chegar num ponto onde você resolve as coisas baseadas, sabe no quê? o bom senso. Aí você fala assim, não, mas o bom senso é um troço alternativo, não dentro de uma organização com a mesma cultura. Se todo mundo tem a mesma orientação, a mesma visão do que é importante, do que é prioritário, de como um cliente deve ser atendido, aí é possível você falar, cada um, o bom senso para resolver. E a pessoa que atende, ela gera uma gratidão nela pelo trabalho que ela está executando e o seu cliente, ele fica tão feliz de ter em você o apoio que ele precisa, porque ele sabe que se der um problema você vai estar lá para ajudar. Então, eu acho isso muito legal. Vamos lá, a Mariana Leandro fez a seguinte pergunta, como conseguir organizar todas essas estratégias junto com o treinamento da equipe e a gestão do escritório? Qual o melhor caminho para isso? Bom, não sei se você já parou para pensar por que a aeromoça dá aquela instrução inicial, máscaras vão cair, no caso de acidente, põe a máscara antes em você e depois nas crianças. Sim, sim. O que tem por trás disso daí? Olha, se você não olhar para dentro, para a sua equipe, para a sua estrutura, para a sua organização e fazê-la funcionar bem, como que você pode vender organização, gestão para o seu cliente. Então, coloca a máscara primeiro em você. Deixa você, você consegue respirar bem, tá bom, aí você vai ser capaz de pôr, se não, muitas vezes, você não consegue respirar, você não consegue nem pôr a máscara na criança e morre os dois. Morre os dois, esse é o conceito. Então, a primeira coisa, põe a máscara em você, se organiza, olha para dentro da sua empresa, para a sua cultura, começa pelas coisas mais básicas, isso vai liberando bandas de tempo, assim, é duro e seco, gente, é o seguinte, você tem que deixar de ser o funcionário mais caro da sua empresa e se tornar um empresário. E esse passo, ele se dá com a organização das bases, com a disseminação de uma cultura e você tem uma máquina que funciona independente de você. você falou dessa da máscara, eu dou exatamente esse exemplo, porque, eu vou só precisar passar de um minuto, mas é o que eu falo do G-Click, porque o G-Click foi construído baseado nisso. Eu sempre, quando eu trabalhava na Confiar, eu falava assim, gente, essa empresa tem que funcionar sem mim. A empresa tem que andar como se eu não serviço para nada. É mais ou menos isso, sabe? Você tem que, o empresário contábil, ele não tem que ter nada para fazer. então você tem que chegar para trabalhar, o que eu tenho para fazer? Na verdade, o que você vai fazer é buscar inovação, como é que o mercado está, entender e colocar isso em prática na sua empresa. Então, eu acho que é um ponto importantíssimo, que é não ser o funcionário mais caro. Eu prometo que você vai se dar muito bem se você fizer isso, pelo seguinte, porque você está num mercado onde 80% está no operacional. Mais ou menos uns 15% já está no nível tático e já está começando a pôr a cabeça um pouco para fora, olhando para o lado, pensando em otimização de processo, em organização, em melhoria de processo, sabe? E só 5% está no estratégico, está nessa posição que você acabou de falar. Por que você conseguiu montagem e clique? porque zero na Confiare precisava de você para você para Confiare e continuar uma empresa boa, profissional e lucrativa. Exato. Foi criada uma estrutura com essa cultura. Então, você consegue ampliar, expandir o seu potencial. Acho que é muito isso. Vamos lá. Maurício De Luca, como ganhar mais com o imposto de renda pessoa física? esse vai ser o nosso próximo webinar, eu com o Maurício. Como que a gente pode fazer mais dinheiro no evento do imposto de renda, que é um evento de liquidez bem importante para o contador e tic-tac, montagem regressiva, está chegando. É isso aí, o Maurício, o Maurício. O Maurício, beijo para você, viu, Maurício? Mas eu vou dizer para você, para os contadores, eu acho que essa questão do imposto de renda é importante que você tenha um controle de quais são os clientes que você faz por renda. Quando você capta um cliente, aí eu vou voltar lá na primeira dica que o Marcelo deu, se você conhece o seu cliente, se você conhece o perfil do seu cliente, você faz um trabalho com antecedência, você não vai esperar o cliente te procurar, o cliente de imposto de renda te ligar. Se você tiver mapeado o perfil do seu cliente, entender quem é quem, ter um histórico disso, tanto da empresa quanto dos sócios, você em janeiro já pode estar agendando com os seus clientes quando você vai fazer imposto de renda, marcando hora, fazendo um atendimento diferenciado, e aí eu não vou falar muito, enfim, falando um pouco do Maurício lá depois. Eu já ouvi, eu já ouvi uma, mas isso é realmente importante, eu já ouvi uma piada. A gente faz isso lá na confiária, a gente chega em janeiro, já está marcando isso, quando não tem cliente, já levando, mas assim, é para isso. Eu já ouvi uma brincadeira de falando assim, o contador na época do imposto de renda do mês 4, gera dinheiro para ir viajar no meio do ano com a família. Então a pergunta a partir daí é, você quer ir para a Praia Grande ou para a Miami? É isso aí. Então acho que vale também, você consegue sim melhorar, incrementar muito os seus ganhos com o imposto de renda da pessoa física, tá? Qual a sugestão para quem está iniciando sozinho? Uma outra pergunta. Iniciando sozinho? Cara, é bem desafiador você. É muito. Eu acho que assim, beira o impossível. Acho que a forma que eu vejo é você se associar a alguma rede, você associar a alguma rede que, por exemplo, vai fazer o back-office para você, vai trazer uma série de processos prontos e nessa linha tem várias no mercado já muito boas e muito maduras. Então tem a rede do Sevilla, que é fantástica. O Sevilla é um cara fora da curva totalmente, que montou uma rede de muito sucesso. Tem a da CF, do nosso grande amigo Edilson Júnior. Tem a TQ também. Exato. Tem a da BERS, tem a da NTW, o grande parceiro nosso também. Então tem algumas redes que eu diria que você, se associando a isso, você já leva uma marca, você já leva processo, você já leva a B-Copsi. Tem todo um conhecimento que já vai ligado e economiza o tempo. Bom, gente, última pergunta aqui para a gente encerrar o nosso webinar. como deixar os serviços contábeis mais atrativos para os clientes? Cara, ninguém quer comprar contabilidade. Verdade. É sério. Você só leva a conta para o cara. Pare de tentar vender contabilidade. Ninguém quer comprar contabilidade. Tem um estudo de um professor de Harvard que ficou muito famoso, porque ele falou assim, ninguém quer comprar uma furadeira. As pessoas querem um furo. E foi aplaudido, não sei o quê. E outros escritores mais recentes, tipo o Seth Godin, ele fala assim, cara, ninguém quer um furo. O que o cara quer é o sentimento de ver o quarto dele organizado porque tem lá uma prateleira. O que ele quer é receber os amigos dele na casa dele e ter uma aparência legal. Ninguém quer comprar um furo da parede, ninguém quer uma furadeira e ninguém quer um furo na parede. Então, ninguém quer contabilidade. O cara quer a percepção do que esse serviço contábil trouxe, seja de compliance, de tranquilidade, seja de entendimento do negócio dele, seja de, putz, eu senti que você é especializado no meu segmento, então eu posso super confiar em você. O que ele quer é esse sentimento gerado pelo serviço contábil. Ninguém quer a contabilidade. Como você vai fazer o seu cliente te perceber como um especialista? Lembra que a gente falou do dentista? Se o cara chegou, putz, ninguém nesse país conhece dentista melhor que eu. Aliás, você foi no último evento lá da Associação Paulista dos Cirurgiões Dentistas que foi em tal lugar? Ah, não, então eu fui lá e eu vi que tinha essa novidade, você sabia que já tem isso na sua profissão? Vai ver que você entende do negócio dele. Empatia. Mesmo se um concorrente seu der uma proposta por metade do valor, o cara vai ficar assim, pô, esse aqui é mais barato, mas aqui ele entende o meu negócio. É, mas tem um outro aqui que ainda é mais barato e deu um desconto. Putz, mas aquele cara entende o meu negócio. Você sustenta um nível de honorários mais adequado. Pela percepção de valor, pelo sentimento que ele tem. Cada cliente vai ter o seu. Então, assim, como fazer o seu cliente gostar de contabilidade? Parece uma batalha perdida, cara. Ninguém compra a contabilidade, você compra o resultado que o serviço contábil pode trazer e a percepção que você vai ter em cima desse resultado. Visite o nosso site, compartilhe aí o link depois do vídeo que vai estar disponível no canal também, do Clique Mude, e siga nossas redes sociais, o que mais? Redes sociais, já falei, G-Clique Oficial, Home Oficial, enfim, participe para a gente poder compartilhar com vocês porque toda hora e toda semana nós temos novidades, tanto na G-Clique, tanto na Home, trazendo conteúdo para você e compartilhando ideias e você pode também escrever para a gente, dar o seu comentário e colocar o que você quer ver, o que você gostaria de assistir que a gente busca o conteúdo para vocês. Tá bom? Marcelo, obrigada. Obrigado, Beijo para vocês. Tchau, tchau.